Música Salve, salve pessoal do MMA Debate Olá meu amigo Floresto Venho aqui para anunciar meu combate No dia 25 de setembro em Curitiba É um combate Esse que vai estar sendo Abraçado pelo mundo todo Afinal de contas estamos aí com a nossa Lenda Celina de Frentas Popó E eu vou estar bem louco Lá né, porque Vai sair faísca, é a minha grande Oportunidade para mostrar para os novos Adeptos do esporte Quem realmente é José Pellelande E o chão vai tremer Sem dúvida Conto com a presença de vocês Eu quero também entrar no meu Na minha entrada Eu quero entrar com o record Minha RZ Eu quero que você me acompanhe No meu Instagram Arroba Pelé Fight Lá vou estar sempre postando as coisas Nos meus treinos Da minha dieta Enfim, no meu andamento E estou bem ansioso Estou louco para arrancar a cabeça do Popó Com todo carinho, claro Hey! Tchau! Tchau! E aí Legenda por Sônia Ruberti